Música Ai que bom que essa motoca veio Dá para se contê Música Se inscreva no canal O Vinícius tem muitas qualidades, muitas, e a cada dia tem se aperfeiçoado como homem, como futuro marido, como filho. Acho que todos que estão ao derredor dele veem a evolução e a mudança de vida dele. E é um homem que só tem elogios da minha parte. Sempre me transmitiam muita confiança, muito respeito. Me trouxe paz em meio à guerra. Trouxe para mim o acreditar no amor. Então o Vinícius veio e transformou aquilo que eu enxergava como amor. This life will keep us young, yeah, keep us young. And we will sleep by the ocean. Our hearts will move with time. And we will wake in the morning. To see the sun paint the sky. Ah, o Vinícius está bem nervoso, bem emotivo. Virou uma chave, né? Essa é a verdade. Tanto para mim quanto para ele. Mas para ele bem mais, mais intenso, entendeu? Porque ele demonstra tantas evoluções no decorrer do nosso relacionamento. Então, eu acredito que tanto da minha parte como da dele, a gente se completou, entendeu? Então a gente está muito feliz. Eu sei que ele vai estar super nervoso, como eu estou agora. E bem emocionado. E bem emocionado. É uma nova história para a gente. Curtam a festa. Sintam-se à vontade. Eu sou o Lupe Fruitsch. Um chefe mega renomado. Então, por favor. Eu sou o Lupe Fruitsch. Para a gente. E bem emocionado. I'm moving far away To a sunny place Where it's just you and me Feels like we're in a dream You know what I mean